Tive sim Outro grande amor antes do teu Tive sim O que ela sonhava eram os meus sonhos E assim Íamos vivendo em paz Nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria E eu vivia tão contente Como contente ao teu lado estou Tive sim Mas comparar com teu amor Seria o fim E vou calar Pois não pretendo o amor te magoar Ai, 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 ai Pois não pretendo o amor te magoar Tive sim Outro grande amor antes do teu Tive sim O que ela sonhava eram os meus sonhos E assim Íamos vivendo em paz Nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria E eu vivia tão contente Como contente ao teu lado estou Tive sim Mas comparar com teu amor Seria o fim E vou calar Pois não pretendo o amor te magoar Ai, 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 ai Pois não pretendo o amor te magoar Ai, 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 ai Pois não pretendo o amor te magoar Essa música é de uma crueldade Você não tem gostado É tão delicado assim Ele vai falando É cruel demais, gente Meu Deus do céu Imagina se fosse uma mulher Falando isso para um homem Imagina, Senhor Obrigada